Apesar de ter passado a última década como o destino de férias de crescimento mais rápido da Europa, a Croácia e sua costa do Adriático mantém um fascínio sedutoramente único. Desde a majestade medieval de Dubrovnik, até suas ilhas intocadas do Adriático. Algumas caracterizadas por charmosas vilas de pescadores, outras incrivelmente glamourosas. Esse é um destino com uma qualidade e variedade imensa de atrativos naturais e culturais. De suas charmosas praias, a seus incríveis castelos e vilas medievais cinematográficas. Minha viagem pela Croácia começou em Split, uma cidade situada ao sul da Croácia. Cheguei na Croácia, estou exatamente na cidade de Split, uma cidade bem antiga, histórica. Tem muita praia, tem muitos restaurantes, bares, festas e muito sol também, porque estamos no verão europeu e essa é uma cidade muito turística, então tem muito a oferecer. Então, aquele dedão ali que eu passei a mão, é uma lenda que as pessoas passam ali. Por alguma razão tem que tocar naquele dedão dele. Aqui no centro histórico é tudo assim, essas ruelinhas aqui, esses becos milenares. Tudo meio que medieval aqui, parece que estou no meio de um castelo, mas não é um castelo. O centro histórico é meio que cercado por essas ruínas gigantescas. Olha, olha esse lugar, cara. Uma mistura de arquitetura romana com arquitetura egípcia. Tem até os guerreiros romanos ali para tirar fotos. Olha como é estreita essa passagem aqui, olha. Esse aqui atrás é o templo de Júpiter, mas como tem que pagar, eu não vou entrar. Se eu for pagar todos os lugares que tem para ir, tipo, eu não conseguiria viajar tanto. Não dá para fazer tudo. Essa é uma passagem subterrânea histórica, cara, que tem aqui. E hoje é um lugar que vende em Ludganga. Chega de centro histórico, de história, levamos para a praia, que está muito calor. Entrei na água, a água é uma delícia, não muito fria, não muito quente, perfeito. Uma coisa que eu estou desfrutando muito aqui são as frutas. São bem frescas e pêssego, olha o tamanho desse pêssego, olha a cor dele, o gosto então nem se fala. Eu nunca pulei num penhasco tão alto do meu avião, tão muito alto. Split conta com um grande porto, com passeios de barco para muitas ilhas, como Brá, Havar e Córcula. É uma cidade também que possui um centro histórico impressionante, com uma arquitetura romana incrível. O lugar que eu mais gostava de ir, era um imenso parque na cidade, rodeado de lindas praias com águas cristalinas. E um imenso morro no centro, que levava quase uma hora para subir. Mas a recompensa não era só a linda vista de lá de cima, mas também a divertida e alucinante descida com a bicicleta morro abaixo. O lugar que eu more gostava do meu avião, era um imenso morro ao meu avião. Voltando já E meu, que paisagem linda Agora na volta pegando a flor do sol Coisa mais linda Este lugar é maravilhoso E agora o próximo destino é do Brovenick Com um ônibus de duração de 4 horas E com o preço de 20 euros Embarquei nessa viagem Cheguei em do Brovenick Aqui é a rodoviária da cidade O ônibus demorou mais ou menos 4 horas e meia Até aqui em do Brovenick Desde a split Parei para comprar um salgado Que estava morrendo de fome E aqui nos Balcãs Tem esses Acho que chama Burak É um salgado de massa folhada E às vezes tem feta cheese Ou espinafre Ou espinafre feta cheese E eu paguei 16 cunas Muito bom Cheguei aqui no hostel Foi apenas 15 minutos de caminhada E este é o quarto Da janela dá para abrir o mar E me custou Exatamente 20 euros Por dia Este rodo O Brovenick está bem caro E eu acabei de chegar Vamos ver O que ele espera A cidade de Brovenick No sul da Croácia É a cidade mais visitada do país E com razão Como uma das últimas cidades Moradas restantes no mundo Uma caminhada pela cidade É uma caminhada no tempo E juntamente com as vistas E o clima Do Brovenick É realmente um destino De viagem incrível O centro histórico de Brovenick Fica longe da cidade de Brovenick Demorei uma meia hora Para chegar aqui andando Esse centro histórico É muito interessante Porque ele é cercado Por uma muralha Então Tudo que é para fora dele É arquitetura nova Tudo que está para dentro Da muralha É milenar Aqui é onde a galera Pega os barcos Para ir para as ilhas Que é aqui perto De Brovenick Tem algumas ilhas Assim como lá em Split Tem várias ilhas Aliás, eu já me perdi aqui Já nem sei mais onde Que eu estou andando Eu achei que eu estava andando Beirando o mar E esses caminhos aqui Ficam igual um labirinto Não consigo mais me achar E aí E aí E hoje eu estou andando por um outro bairro Em Dubrovnik Um bairro que se estende por uma colina E daqui dá para ver Boa parte da cidade E é muito bonito É interessante como que Dubrovnik É uma cidade que se estende Por uma geografia muito peculiar Então tem bairros que ficam em topos de colinas Tem bairros que ficam na beira de penhascos É muito interessante E de cada lugar que você está na cidade Você vê outras partes da cidade De um ângulo diferente Dubrovnik é uma cidade com muitas escadas Então se prepara se você vem para cá Porque é subir e descer Todo momento Porque como eu disse É uma geografia muito quebrada Por isso tem muita escada Muita ladeira O Dubrovnik tem muitas pessoas Praias bonitas que você pode desfrutar E o Mar Adriático tem uma temperatura perfeita Durante os meses de verão e outono Existem várias praias públicas Para as quais você pode caminhar E tudo aqui é muito antigo Muito milenar Misturado com essa geografia linda Que é esse mar azul desse jeito E todas essas rochas Com a água transparente Esse lugar é lindo E essa vegetação também Que fica no topo das colinas Muito bonito Essas casas antigas Todas feitas de pedra Que se juntam com os penhascos É muito legal Mais um dia em Dubrovnik E hoje Estou caminhando Para um lugar que tem uma gruta É uma praia linda Com uma gruta enorme Na verdade eu vim pra cá Parcialmente de ônibus Porque é meio longe Meu rosto já é um pouco longe Do centro histórico E aí eu tive que E essa praia Fica depois ainda do centro histórico Então eu tive que pegar um ônibus E agora eu estou andando Por mais uns 15, 20 minutos Para chegar nessa praia E pelas fotos É maravilhoso Cheguei na praia Que se chama Praia da Betina Que tem a gruta Betina Agora estou descendo a escadaria Para chegar até a praia Já deu para ver o tamanho Da gruta Tem o pessoal de caiaque Entrando lá Mas eu acho que eu consigo Ter uma escada Que desce até lá Para mim Chegar depois nadando Vamos ver Seguinte Eu tentei Tentei achar um caminho Que chegasse até Na gruta ali Mas Não tem um caminho A gruta Ela é toda imundada Pela água E o único jeito De chegar lá É de barco De canoa Ou nadando E agora Eu achei uma prainha Que é mais ou menos Perto de lá E eu vou deixar Minhas coisas lá E ir nadando até lá Eu não vejo a hora De entrar nessa água Ela está tão bonita Está tão azul Turquesa Que dá muita vontade E fora o calor também Que está fazendo Está fazendo uns 30 graus Hoje Esse é o mais perto Eu consegui chegar Da gruta E agora Vou Nadar até lá Eu acho que dá Mais ou menos Meio quilômetro De acordo com as leis Não pode nadar Depois daqueles cabos Com bolinhas lá Sabe E é proibido Então Pela lei Eu não posso nadar Até a gruta Mas eu vou mesmo assim Acabei de voltar Da caverna Muito gostoso Demorou mais ou menos Uns 15 minutos Para chegar até a caverna E 15 minutos Para voltar Lá dentro é incrível É maior do que a gente imagina Essa caverna A altura do teto dela Sem falar na energia Que a gente sente Quando a gente está nadando Dentro da caverna Dá um eco Muito interessante Lá dentro Estou tentando me proteger Do sol Eu não posso pegar muito sol Porque senão Eu vou torrar aqui Essa praia É realmente incrível É linda Não é bem uma praia Como aqui na Croácia Todas as praias Elas são de pedras Mas é linda demais A água é muito Clarinha Valeu a pena ter vindo E um pôr-do-sol maravilhoso A cidade velha de Dubrovnik Impressiona com sua arquitetura E paisagem Suas paredes de pedra Ao redor Construídas entre os séculos XI e XIII Para proteger a cidade De guerras e epidemias Se estendem por mais De dois quilômetros Compreendendo um imenso Sistema de fortes Baluartes E passarelas Que oferecem Vistas deslumbrantes Estou passando por uma feira Aberta aqui Muito legal Tem desde vegetais Frutas E arte Tem muita arte aqui Estou passando por uma feira A gente subiu no topo de umas escadas aqui agora, que daqui dá pra ver uma vista toda da cidade com a muralha. E agora eu vou te dar a dica de como comer barato aqui em Dubrovnik. Bom, barato, barato não é, né? Porque nada é barato aqui, mas já vai ajudar um pouco. Aqui existe uma rede de supermercado que se chama Tomy's. E se você for no maior desses supermercados, Tomy, em Dubrovnik, como estou agora, dentro dele, no fundo, tem uma seção de buffet, no fim, que você pode comprar por peso a comida, e não é muito caro. E eu percebi que por aqui, pessoas comprando nesse buffet são mais pessoas locais, porque eu acho que turistas não sabem disso. Então eu estou aqui atravessando todo o mercado, no fim do mercado você pode comprar essa variedade de comidas que são mais baratas, mas você tem que comer na sua casa. porque não, se você compra aqui, eles te dão num potinho de plástico e você leva pra casa, comer em casa. Então essa é a maneira mais barata de comer comida de verdade mesmo aqui em Dubrovnik. Eu comprei uma porção de salada grega e uma porção de macarrão com vegetais, na verdade nem todos os mercados Tomy's tem esse lugar no fundo, pra comprar essa comida barata. É que esse mercado Tomy aqui que eu estou, ele fica dentro de um shopping e é o maior mercado Tomy que tem aqui em Dubrovnik. Então como ele é o maior mercado, tem também esse buffet no fundo que dá pra você comprar comida por quilo. E tudo isso porque o meu hostel não tem cozinha, então não tem como eu cozinhar no hostel. Senão eu comprava comida no mercado e cozinhava, o que seria bem mais barato né. Mas muitos hostels aqui em Dubrovnik não tem cozinha. E agora eu estou indo numa praia aqui perto, pra me sentar com uma vista linda e comer o meu almoço. Essa praia é nova pra mim, eu não tinha vindo aqui ainda. Incrivelmente o mar tá meio agitado hoje, mas lindo como sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto